Bem sei eu Que é tudo podes E nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua Que a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Pode se frustrar E nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrarão Não se frustrarão Os planos de Deus Ninguém impedirá Pode o vento soprar A terra pode se abalar Mas os planos de Deus Ninguém impedirá Pensei eu Que é tudo podes E nenhum dos teus planos Pode se frustrar A vontade é tua E a minha vida em tuas mãos está E nenhum dos teus planos Pode se frustrar E nenhum dos teus planos Pode se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar Não se frustrar E nenhum dos teus planos E nenhum dos teus planos E nenhum dos teus planos Eu estou contigo 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 Está causando medo Em teu coração Está causando Doí das cadeias Jesus Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem Para o vento Sou eu dono do tempo Sou eu dono daqui Sou eu dono do mar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Ninguém pode te ajudar